E aí, seus clubistas! Nesse vídeo a gente vai mostrar para vocês quanto vale a seleção brasileira convocada pelo técnico Ramon Menezes para o jogo contra a seleção de Marrocos. Para o amistoso que acontece neste sábado contra Marrocos, o técnico Ramon Menezes convocou 23 jogadores, sendo que 9 deles jogam no Brasil. O goleiro Ederson, do Manchester City, é avaliado em 45 milhões de euros, 256 milhões de reais. O Everton, do Palmeiras, é avaliado em 3,5 milhões de euros, 19 milhões de reais. E o goleiro Mikael, do Atlético Paranaense, é avaliado em 700 mil euros, perto de 4 milhões de reais. Na defesa, o Ramon, ele convocou o Éder Militão, que estava na Copa do Mundo, é do Real Madrid, e ele é avaliado em 70 milhões de euros, quase 400 milhões de reais. O Bremer, que também esteve na Copa do Mundo, o zagueiro da Juventus, ele é avaliado em 40 milhões de euros, 228 milhões de reais. Já o Ibanhes, da Roma, também da Itália, ele é avaliado em 30 milhões de euros, 171 milhões de reais. E, para finalizar a defesa, o Robert Renan, que era do Corinthians e foi vendido ao Zenit, ele é avaliado em 3 milhões de euros, algo em torno de 17 milhões de reais. Para as laterais, o Ramon, ele convocou o Emerson Royal, do Tottenham. Ele é avaliado em 25 milhões de euros, 142 milhões de reais. Além dele, levou também o Renan Lodge, que é do Nottingham Forest, da Inglaterra, avaliado em 20 milhões de euros, 114 milhões de reais. Na Espanha, vem o Alex Teres, para a lateral esquerda, do Sevilha. Ele é avaliado em 12 milhões de euros, algo em torno de 68 milhões de reais. E ele levou também o Arthur, do América Mineiro. Ele é avaliado em 200 mil euros, um pouco mais de 1 milhão de reais. E para a Meijuca, o Ramon chamou o Casimiro, do Manchester United, que é avaliado em 50 milhões de euros, algo em torno de 285 milhões de reais. Além dele, foram convocados também Lucas Paquetá, do West Ham, avaliado em 45 milhões de euros, 256 milhões de reais, mais ou menos. João Gomes, ex-Flamengo, do Wolverhampton, da Inglaterra, avaliado em 15 milhões de euros, 85 milhões de reais. Andrei, do Vasco, que foi vendido para o Chelsea e retornou por empréstimo ao Vasco, é avaliado em 12 milhões de euros, 68 milhões de reais. O mesmo valor do Rafael Veiga, do Palmeiras, que ele também é avaliado em 12 milhões de euros. Para fechar o meio de campo, tem o André do Fluminense, que é avaliado em 10 milhões de euros, 57 milhões de reais. E para o ataque, tinha que começar pelo Vini Júnior, né? O jogador mais valioso dessa seleção, ele é avaliado em 120 milhões de euros, jogador do Real Madrid, que em reais daria algo em torno de 684 milhões. Depois, vem o Rodrigo, também do Real Madrid, que é avaliado em 80 milhões de euros, 456 milhões de reais na conversão. E depois, vem o Anthony, do Manchester United, que é avaliado em 70 milhões de euros, na conversão, próximo de 400 milhões de reais. E então, chegam os três jogadores que atuam aqui no Brasil. O Yuri Alberto, do Corinthians, o Vitor Roque, do Atlético Paranaense, e o Rony, do Palmeiras. Dos três, o Yuri Alberto é o mais valioso, ele é avaliado em 16 milhões de euros, na conversão para reais, algo em torno de 91 milhões de reais. O Vitor Roque é avaliado em 14 milhões de euros, que na conversão fica em 80 milhões de reais. E o Rony, do Palmeiras, ele é avaliado em 10 milhões de euros, ou seja, 57 milhões de reais. No geral, o Ramon convocou nove jogadores do Brasil, sete da Inglaterra, quatro da Espanha, dois da Itália e um da Rússia. Ou seja, se a gente somar todos os valores desses jogadores, a gente vai chegar na quantia de 700 milhões de euros, mais de 4 bilhões de reais. Lembrando que esses valores, eles são do site Transfer Marketing, um site especializado em transferência de jogadores e valor de mercado. E aí, o que achou? Tem algum jogador que está valendo mais? Tem algum jogador que está valendo menos? O que vocês acharam dessa lista e dessa convocação do Ramon? Conta pra gente nos comentários, se inscreve no canal e não esquece de curtir esse vídeo aqui.